Olá, bem-vindos à Quinta da Torre da Riba Fria, na Várzea de Sintra. A Fundação Cultura Sintra convida-o a visitar-nos. Acompanhem os nossos vídeos nas redes sociais. Ficamos à vossa espera e até breve. Anteriormente à doação pelo Rei Dom Manuel I a Gaspar Gonçalves, o da Riba Fria, a propriedade era conhecida, ou morgado, como a Quinta das Laranjeiras, ou a Herdade das Laranjeiras. Espécie hoje, que ainda hoje se encontra como justificação desse fetusto nome deste território.